Oi gente, primeiro pedi desculpa que eu não consegui gravar a coluna, nem fazer essa semana, tava numa gripe, punk, mas ao invés de terça ela sai no sábado e é sobre a Gal Costa. Foi no dia 9 de novembro de 2022, dia em que eu completei 47 anos. Eu tomei café da manhã com os meus filhos, como eu faço todo ano, recebi meia dúzia de parabéns e de repente a notícia, Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil, morre aos 77 anos. Eu lembro exatamente da hora, 11 e 11, e de como aquele instante dividiu o meu dia em dois. A data, a partir dali, não seria mais minha, ou só minha. O certo a fazer era natural e evidente, mudar de idade, ouvindo Gal Costa. A morte, de alguma forma, não deixa de ser um segundo aniversário, mais um dia para festejar a existências como a dela, que não cessam com o fim do corpo. Depois de passar pelo circuito de abrir todos os sites e ver dezenas de fotos e ler as homenagens do Caetano, do Gil, da Betânia, eu fui tomada por uma certa revolta. Como assim morreu? Do nada? Mas ela tava doente? Desde quando? Tropicalistas morrem? Pode isso? Cabe protesto? Como vai ser sem João Gilberto e agora sem ela? Será que a gente pode parar por aqui e não deixar partir mais ninguém? Alguém anima essa manifestação comigo? Passei algumas horas em suspenso, recebendo mensagens de parabéns, enquanto era tomada por um amor imenso. Assim como o Brasil inteiro, eu também era apaixonada pela Gal Costa. E é desse lugar de devoção e gratidão que eu venho falar sobre a matéria da revista Piauí e dizer que além da reportagem de Tales Braga ser de extrema relevância, porque falar de relações abusivas serve como alerta para quem não se enxerga nelas, há em seu texto histórias muito bonitas. Para quem tá por fora, um resumo. Na Piauí de Júlio tem uma matéria sobre a viúva da cantora. Uma mulher que chamava sua companheira, a cantora, de velha, de gorda, que ameaçava seus funcionários e que supostamente aplicou golpes por onde passou. Além de prejudicar a carreira de uma das maiores artistas brasileiras, a afastou de vários dos seus amigos. Nesse momento em que tanto falamos de feminismo, de complicidade entre mulheres, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira é achar que só homens são abusivos, o que tá longe de ser verdade. Infelizmente, eu já trabalhei com mulheres competitivas e extremamente violentas e já tive ótimos chefes do sexo masculino. Não todos, vale lembrar. A segunda é acreditar que figuras fortes e vistas como poderosas, entre aspas, não podem cair no redemoinho de parcerias tóxicas e que ao caírem se tornam menos admiráveis por isso. Da minha parte, eu posso dizer que eu já estive nesse time por algum tempo. Foi mal aí. Por último, as histórias bonitas. São muitas. Caetano, como sempre. Lúcia Veríssimo, que se emociona ao falar da casa em que viveram juntas. Marcos Preto, Cátia Meida Braga e seu filho Gabriel. Sobretudo, seu filho Gabriel. A quem deseja o sorte, como na música em que a cantora gravou com Caetano Veloso. Obrigada, Gal. Viva você e sua vida exatamente como ela foi. E é. Bom fim de semana, gente.